É, é um país que paga impostos do nível da Suíça e recebe SUS, né? É um país que não para de aumentar a verba pra educação, o que eu automaticamente já acho que educação a gente recebe em casa. Educação a gente recebe em casa. Deveria ser ensino. Educação não, educação a gente recebe em casa. Educação minha avó me deu quando ela foi me dar aquele bolinho de chuva frito pingando banho, eu fiz uma cara feia e levei um tapa na boca. Levei um tapa na boca da minha avó. E ela falou assim, nunca mais faz cara feia quando alguém te oferecer alguma coisa pra comer. E isso é educação. Não estou falando pra você educar seus filhos batendo nele, sou contra. Sou contra baterem crianças. Mas na época, no início, no final da década de 80, o mundo era diferente. A gente não se importava com o sentimento das crianças na época. Então quando a minha avó me deu um tapa na cara, um tapa na boca, e falou assim, nunca mais faz cara feia quando alguém te oferecer alguma coisa pra comer. Entendeu? E isso é educação. A escola dá ensino. Educação a gente tem em casa. Educação a gente tem em casa. Dados pelos pais ou por quem nos criou. Essa parada que o Estado vende é ensino. É outra coisa, é uma outra parada. Mas fica mais bonito chamar educação. A pátria educadora. Então eles vivem aumentando a verba da pátria educadora. E os nossos índices estão só caindo. Por que que os nossos índices estão só caindo? Porque o Estado não tem. O Estado não tem incentivo. A escola pública, ela não tem um incentivo de ser eficiente. De ensinar algo para as crianças. Peter do Uncaps, o meu pai, já fez vídeo falando sobre isso. Tem duas escolas. Duas escolas. Duas escolas públicas. Financiadas por dinheiro roubado dos bovinos gadosos. Tem duas escolas públicas. Uma escola é uma merda completa. Os índices estão abaixo. As crianças estão lá tudo piolenta. Bicho de pé e lombriga que nem eu tinha quando era criança. Entendeu? As crianças estão reprovando. Tá uma bosta completa. O pessoal faz prova em dupla com consulta. E mesmo assim as crianças não passam. E a outra escola, ele pertinho do bairro. Escolhendo o bairro ali também. E nessa escola as crianças estão ali aprendendo. Estão passando de ano. Chega lá na hora de brigar com a prefeitura. Na hora de pedir verba. Qual escola que vai receber mais verba? A escola que nós precisamos de mais verba para provar as crianças que estão com problemas? Ou a escola que está passando? Ou a escola onde as crianças estão passando de ano? Qual escola, qual das duas escolas vai receber mais verba? Obviamente a pior. Então automaticamente, tu acha que essa galera que é diretor de escola, público, coisa, tu acha que eles não sabem disso? O incentivo de tudo que é público é ser o pior possível sempre. Escola, SUS, correio, tudo o que for do Estado. O incentivo é ser o pior possível. Porque assim a gente pode brigar por mais verba, por mais pessoas, por mais equipamentos, para trabalhar menos, por mais folgas. Por tudo isso. Entendeu? Então me desculpa se quando eu escuto assim, pátria educadora, o ministério da educação. A educação tem... As minhas filhas não estão indo para a escola para serem educadas. As minhas filhas estão indo para a escola para serem ensinadas. Para receber ensino. A educação elas tem em casa. Minha e da mãe delas. Então, cara, me desculpa se quando a gente fala que quanto pior é o serviço, mais grana ele consegue. E aí a gente tem aquela parada. As verbas da educação, vocês podem pesquisar, pesquisem aí, pesquisem. As verbas da educação não param de subir e os índices... Novamente, educação... Vou usar a palavra que os parasitas usam. Os índices... O valor para a educação não para de subir. Enquanto as notas do Brasil não param de cair. Esses já teve, né? Não sei se cem países que teve análise. Nós ficamos noventa e seis a posição. Então não adianta botar mais dinheiro numa coisa que é extremamente ineficiente. Não adianta botar mais dinheiro em algo que não entrega nada. Fizemos um vídeo aqui no canal falando que tem que privatizar as escolas. O governo tem que dar voucher para as escolas privadas para botar os filhos da pau-bra-hada lá para a pau-bra-hada aprender alguma coisa. Mas isso é uma outra discussão que eu não quero entrar agora. Tem vídeo no canal falando da privatização das faculdades públicas para a galera parar de fumar maconha e começar a aprender alguma coisa. Tem vídeo explicando sobre isso aqui no canal, tá? Tchau.